Deus me mostra uma mulher grávida dentro da igreja E o Senhor manda dizer pra essa mulher Que não tenha medo que eu estou guardando o teu filho O Senhor manda dizer, olha filha Por que tu tem medo? Porque eu tirei dos meus braços E te entreguei no meu ventre Eu vou mudar, eu vou transformar Eu vou lapidar Quem está grávida aqui irmão? Levanta aí filha Por que tu tem medo? Por que você está com medo? Tu não queria? Tu não me pediu? Agora eu transformo Mas me busca Está com medo de ele te abandonar? Carra sério assim Está com medo de ele te abandonar? Porque tu não me ouviu Eu falei que não era teu Mas tu quis A tua mãe falou Filha, ainda não é tempo Filha, tenha calma E você não quis ouvir Aí tu tem medo de ele Rabassubias E tu cria sozinha Deus manda dizer, olha Eu sou o Deus que cura e que transforma Eu transformo e batizo Dentro do teu ventre Rabassubias Rabassubias Ela vai louvar Rabassurianda Rabassubias Vai louvar o Senhor De raço E que de raço Porque Deus manda dizer É meu Não é teu É meu E deixa que ele eu trabalho Vou quebrar o vaso Vou quebrar o coração Lembra quando eu usei Mãe Zé Para falar Que endureceu o coração De faraó Assim eu vou endurecer Para ele se transformar Diante de mim E tu saberá que eu sou Deus O teu filho está acabando De ser batizado no Espírito Santo Agora Rabassuri Que vê de raço Rabassurianda Rabass De cove De raço Rabanchou Que vê de raço Rabassébia De raço Rabanchou Cadê sua esposa? Rabassuri Que vê de raço Rabassébia Rabanchou De raço Rime Que vê de raço Ramanda Rassub Que vê de raço Júlias Júlias